Dia de baile é assim, você tem que ver O telefone não para, não para As gata ligando pra ir pro rolê E nos meus contatinhos só selecionada Fica até difícil pra me escolher Qual delas vai ser a garupa do meu robozão Uma melhor que a outra é várias, bebê Essa tá mulher gostosa que bate a indecisão Eu já falei, eu já falei Pode existir vida mais barata, mas melhor que essa Eu já não sei, eu já falei, eu já falei Pode existir vida mais barata, mas melhor que essa A minha eu já não sei, eu já falei, eu já falei É bom demais se eu desejo das gatas Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, é bom demais As gata ligando pra ir pro rolê E nos meus contatinhos só selecionada Fica até difícil pra me escolher Qual delas vai ser a garupa do meu robozão Uma melhor que a outra é várias, bebê Essa tá mulher gostosa que bate a indecisão Eu já falei, eu já falei, eu já falei Pode existir vida mais barata, mas melhor que a minha Eu já não sei, eu já falei, eu já falei É bom demais se eu desejo das gatas E ver elas me chamando de... E ver elas me chamando de... Música